Eu represento a equipe Rio Ecosport, a equipe empresa de turismo aqui do Rio de Janeiro. Vou mostrar pra vocês o contexto da cidade visto de cima. Toda essa parte verde aqui, ó, é a Floresta da Tijuca. A segunda maior floresta urbana do mundo. Tem aqui na cidade. Aquelas antenas. Tá vendo as antenas? Ali tem uma hospedagem que o Papa, quando ele vem no Brasil, está vendo? Bem legal, bem interessante. Ao lado, Cristo Redentor. Bem imponente. Aqui atrás, tem a pontinha dela, que é a Lagoa Rodrigo de Freitas. Atrás da Lagoa Copacabana. Aquele morrinho ali, ó, biquinho. É o corte Cantagalo. Mais pra ponta. Prado Arpoador, Ipanema e Leblon. Bem nítido aqui na frente, o Morro Dois Irmãos. Certo? Rocinha, que é a maior favela urbana da América Latina. Moram em torno de 220 mil pessoas na Rocinha. É uma cidade, tem tudo. Na outra ponta aqui, é o Vidigal. Que é uma favela bem famosa, que tem o Bar da Laje, o Mirante do Arvrão. São casas bem interessantes, com música, gastronomia, shows. Super bem frequentado. Aqui é a Estrada Niemeyer. Onde tem aquela ciclovia que, infelizmente, caiu um pedaço dela, né? Tragédia. A parte aqui, o Campo de Golfo, dividido pela estrada. Lagoa Bar. O Campo de Golfo junto à montanha. E a parte de frente com o mar. O Prado de São Conrado. Canto esquerdo. Canto direito. Lá no fundo, são as Ilhas Cagarras. É o complexo de mais ou menos 10 ilhas. Elas têm esse nome por causa da fede dos pássaros. Cagarras. Aqui embaixo, é a rampa de voo livre. De São Conrado. Que é a rampa que mais se decola no mundo. No mundo. Dias bons, clássicos. Tem em torno de 500 voos. Tanto o parapente como o azadel. Mais na nossa frente, super imponente. Com o rosto do Imperador e a Pedra da Gávea. Que é o símbolo aqui do Rio de Janeiro. Um dos símbolos. A Pedra da Gávea é o maior rochedo à beira do mar do mundo. Com 843 metros. Também é bem, dá para ver a parte sul dela, a parte oeste. Dá para você explorar. Mas é uma trilha bem perigosa. Toma muito cuidado com ela. Vindo agora para a zona oeste. Aqui é o Complexo da Barra. Complexo Lago Nar da Barra. O Lagoa do Marapendi. Cura essa parte e me andando já com a Praia da Reserva. Que é uma reserva ambiental. E no final da curva, o Recreio dos Bandeirantes. Que é a Pedra do Pontal. Que é a Pedra do Pontal, exatamente. E aquele aqui é a pessoa do Tim Maia. Que é do Leme ao Pontal. Lá ao Pontal. E aquele complexo, aquele recorte montanhoso. É uma velha atravessada. Leme ao Pontal. Sério? É ruim. Tudo que você leva ao montanhoso, esse recorte. É o Parque Salvador da Pedra Branca. Que é a maior floresta urbana do mundo. Com o pico mais alto do rio. Com mil e vinte e cinco metros. Que é a Pedra Branca. É a mais alta do Cristo e o Pico do Tijolo. Aqui. Vindo mais pra minha direita. Os círculos onde foram as Olimpíadas do Rio. E o Rock in Rio. Aqui. Aqueles círculos brancos. Só pra ver o meu hotel daqui. E aí. Exatamente. Aqui é a Baixada de Aguas. É engraçado quando eu imaginava que a Lagoa era tão...